Alô galera, aqui quem fala é o Creone. E aqui é o Parreirito. E aqui é o Choradão. Nós somos o Trilho do Brasil e nós estamos agarradinho aqui na TV Superativa com vocês. Obrigado! TV Superativa, a sua melhor companhia. Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me livrar Porque já estou cansado de ser vermelho Agora o seu vento, o seu favor, o seu amor Eu sei de ser o seu palhaço Você é o que sempre quis Eu sei de curar sua força Quando você não se sentiu feliz Por isso é que me senti O meu chão é por importar Você vai ficar, vai nascer O meu chão é por importar Alô amigos da equipe Superativa! Olha, TV Superativa agora no camarim do Trilho do Brasil Quarenta anos de tradição Com a moda sertaneja rasgando por todo o Brasil E aqui ao meu lado, Creone, Chonadão e Parreirito O trio que viaja pelo Brasil inteiro Levando, resgatando a tradição do sertanejo pelo país Creone, que prazer tê-lo em Santa Cruz das Palmeiras E olha, fazendo um belíssimo show por todo o país Sendo um dos melhores shows sertanejos do país Quem ficou em casa vai perder O show vai ser maravilhoso Vamos cantar todo o sucesso do trio do Brasil Com certeza! Chonadão, é um prazer tê-lo aqui Rasgando o fole por todo o país Nesse trio que eu vou falar pra você, hein É conhecido no Brasil inteiro Dando sequência, sucesso dos anos 70, 80 e 90 E graças a Deus com esse nome novo E também já com a minha entrada no grupo Já também placando alguns sucessos atuais aí É muito bacana pra gente Parabéns ao Grupo Parreirito Sucesso em todo o Brasil E cada show é uma história diferente Obrigado, irmão, pelo sucesso Você falar assim pra gente é motivo de muita honra É muito tempo na estrada, né Só que eu entrei no trio Foi em 82 pra cá E estamos até hoje agarrados no trio Era paradadouro Agora é trio do Brasil Com a entrada do Chonadão Trocou o nome E graças a Deus já pegou No Brasil inteiro também Beleza! Você vai ouvir e assistir um pedacinho do que é Trio do Brasil Creone, Parreirito e Chonadão Esse trem é cosquento, parceiro Não tem como você ficar parado em casa Vai cantar, se emocionar E balançar o esqueleto junto com nós Segura aí! Música Todo dia nosso sonho É formar em realidade Podidos de então sermos Tem fé na felicidade Ai, então cantaremos Os novos exaltos e a dor Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor O homem tem que ser forte, bastante nesse livro Tem que enfrentar a morte, cara a cara que é preciso Se o negócio é bom, mulher Seja na hora que for Tem que dar pra uma concheira Com carinho e com amor Ei, mexa o pão, mexa o pão, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer É, se o negócio é bom, não é? Quanto mais a gente tem, muito mais a gente tem, muito mais a gente quer Legenda por Sônia Ruberti 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 Enquanto a força bonita está danada, mas quando passou três meses, começou a amarelar. Eu fiquei sem a perigo, mas acabou o meu dinheiro. É tímido que naochei, procurei o traiço de Deus. Eu entrei na cama, paz, e desmolvamos de raiz, levei pra mim a mulher, mas a dama já não quis. Eu fiquei meio cabreiro, sem saber o que fazer, deixa de brincar, se ela é poder, dama você. Já me brincou, mas me leva, já me brincou, que ela está muito amarela. Já me brincou, mas me leva, já me brincou, que ela está muito amarela. Já me lembrou, mas me lembrou, que ela está muito amarela. E não me lembrou, que ela está muito amarela. E senti os meus passos Por Ele, por a minha vontade Minha paz, liberdade Eu fiquei aqui E senti os meus passos Por Ele, por a minha vontade O meu dinheiro Minha saúde Minha mocidade Minha paz, liberdade 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 Minha paz, liberdade